Isso é um planejamento para quem quer ser candidato em 2020? Não tenha dúvida nenhuma, não tenha dúvida nenhuma. Eu não quero ser o candidato, mas meu nome, como desde o tempo que eu entrei na política, que disse que um dia meu sonho, minha vontade, era ser prefeito de Santa Cruz, ela não morreu. Ralf teve razão quando disse que eu já estava alegre, porque o partido, o meu grupo político, me deu essa grande felicidade de disputar umas eleições pelo grupo. E eu mostrei, e nós mostramos, todos juntos, mostramos que é possível. Então por que eu vou jogar fora? Não, eu vou lutar do mesmo jeito que eu sempre lutei esses 30 anos. E não vou jogar fora. Se eu tiver com minha cabeça boa, como estou agora, não estou dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus, que sou um candidato. Mas meu nome vai estar à disposição do partido para que a gente possa disputar também. Por que não? Vai ter muito tempo. Vamos formar novas lideranças que é preciso para esse partido, é preciso renová-lo, não de idade, mas de cabeça. E que venham os jovens que têm cabeça. Mas nós vamos correr atrás para que de fato o partido chegue em condições de ter candidatos bons e que se não for Fernando Aragão, daria a você que eu vou estar na frente. Porque se for um candidato bom, se for um candidato que de fato assume os compromissos que eu e Cleito e Zé e todo o grupo defendeu, de seriedade, de honestidade, de trabalhar para o Santa Cruz do Cabo Maríbe, eu sou o primeiro a estar na frente. Por isso não tenho dúvida nenhuma. Mas se quiser, eu não estou à disposição. Só mandando aqui, acho que é um abraço importante para o Fernando, o vando da Sertec. O vando da Sertec, meu grande amigo. Mandando um abraço para você, o Diomé, o Diomé, o Diomé da Paraíba, está na Paraíba ouvindo. A Cida Moraes está mandando um abraço, muito parabéns. A vida Cida, a vida e a família. Juliana Moraes está abraçando você também. Então, todo mundo... Não, calma, vai desconfiar, que ele dizia, não, vai, ele vai. Não, ele disse, agora vai. Aprendido, obrigada. Michele, do Pedra Branca. Bom, enfim, e muita gente aqui mandando recado. Eu creio que é anotado aqui, né? O WhatsApp. Bom, 10 e 5, final do programa. Fernando, a gente agradece mais uma vez. Parabéns aí pela expressiva votação, tá? Parabéns, obrigado. Um abraço, viu? Eu sou quem agradeço a todos vocês, a Paulo, pelas oportunidades que deram, né? Para que a gente pudesse estar aqui, para poder divulgar a Santa Cruz, o nosso pensamento, a nossa vontade, né? Eu agradeço muito. Agora, eu queria aproveitar, Silvio, já com os finalmentos, e pedir desculpa, que eu não vou poder falar o nome dos 29, mas eu quero, em nome desses que foram eleitos, eu quero parabenizar toda a chapa, porque cada um voto de vocês foi importante para que a gente pudesse fazer esses sete vereadores. Mas eu quero parabenizar Carlinhos, parabenizar Ernesto, que para mim foi um grande herói, um grande herói Ernesto. Eu quero parabenizar Augusto Maia, e na pessoa de Zé, que deu aí uma força grande, Marlo da Coab, essa liderança que começou, né, vamos embora com ela, viu? De um médico com todo o sacrifício, com todas as dificuldades, que a gente sabe como é aquela região, e De um médico, um batalhador, graças a Deus, chegou, ao meu amigo Capilé, que serve como exemplo, viu, os senhores que estão aqui, que foram candidatos. Capilé é um exemplo. Perdeu a primeira, não baixou a cabeça, foi à luta, trabalhou os quatro anos, tá aí Capilé eleito. Então que vocês também, botem na cabeça, que se trabalhar, se quiser fazer um serviço certo, pode chegar. Se não chegar, gente, nós vamos chegar, e aí vamos fazer diferente. Tá certo? E, meu querido amigo Elinho, cadê? Tá ali, que volta à câmara também. Então, se sintam todos, todos mesmo, aqueles que disputaram comigo, que me ajudaram, eu quero agradecer, de coração a todos vocês, e dizer, que a batalha vai continuar, nós vamos continuar trabalhando, vamos estar juntos, 2018 tá aí, todo mundo sabe, o meu compromisso, e o meu compromisso, será cumprido, na enrisca. Eu espero que o grupo, esteja unido, para que a gente possa fazer, Zé Augusto, deputado de Estado. Aplausos